Assim como muitos brasileiros, eu tenho questionado ainda os atos do último dia 8 de janeiro, que por si só são chocantes. É um grupo de pessoas que vivem uma realidade paralela, que foram radicalizadas dia após dia por grupos de WhatsApp, por canais de televisão, por canais do YouTube e por noticiários que supostamente tinham uma credibilidade insuflando a população liderada por um presidente, né, que agora é ex-presidente, a questionar as instituições, a questionar a democracia, a questionar o Estado Democrático de Direito e a alegar ali, inclusive, que as instituições estão todas corrompidas. E assim como muita gente tem questionado isso, eu fui pesquisar ali o motivo do surgimento desses questionamentos. Será que foi só com o Bolsonaro? Quando é que surgiu isso? E eu descobri um pesquisador brasileiro, inclusive, que estuda a Operação Lava Jato. E ele aponta que esse início de descredibilização que se criou na cabeça dos patriotários, né, que o STF é corrupto, o Congresso é todo corrupto, que a justiça no Brasil só funciona pra bandidos, que se você é honesto, a justiça vai te perseguir, se você é desonesto, a justiça vai te salvar. Isso foi algo encampado ali, de certo modo, e fortalecido pela Operação Lava Jato, em específico através das figuras do Delta Dallaiol e do Sérgio Moro. Em específico do Delta Dallaiol, que toda vez que tinha um revés ali por conta de mais ações que ele tinha tomado à frente do Ministério Público, ele alegava que estava tendo ali, por exemplo, um tipo de conchavo por parte dos órgãos superiores pra proteger supostamente aliados, algo que nunca aconteceu. Eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui, porque pra mim a análise é bem importante. A Folha de São Paulo fez uma entrevista com esse professor, que eu vou trazer pra você já já aqui quem é. Ele, inclusive, dá aula fora do Brasil. Eu vou deixar a matéria pra vocês lerem na íntegra, eu não vou ler aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Mas eu quero trazer pra vocês essa explicação, porque muita gente acha que os danos que a Operação Lava Jato trouxe pra gente foi apenas no campo, por exemplo, das empresas brasileiras que perderam muito capital e emprego, né, deixaram de gerar empregos, e isso teve um reflexo na economia do nosso país, quando, na verdade, o impacto foi muito mais amplo, inclusive na nossa própria democracia. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro, apoiador, colabore com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá aparecendo aí na tela, e você pode colaborar com o quanto quiser, quando quiser, e se puder. Lembra vocês, eu já falei em um vídeo aqui, mas eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo de ontem, esses vídeos aqui da quarta-feira foram gravados ainda na terça, né, eu tô em viagem, tô indo pro casamento do meu pai, meu pai vai casar na sexta-feira, então tô indo pra Itabum, na minha cidade de Natal, lá no sul da Bahia, pra acompanhar essa cerimônia de casamento do meu pai, com a minha futura madrasta, e a gente vai fazer essa viagem aí, eu vou ficar alguns dias fora, depois eu vou passar alguns dias também viajando com a Ana Paula, descansando um pouco, então, eu peço a vocês que acompanham o nosso canal nesses dias, que eu não vou estar produzindo tanto conteúdo, porque alguns conteúdos foram gravados com antecedência, então pode ser que algum fato que vocês queiram que eu fale, não deu pra gravar, e outros fatos que eu já quero falar um certo tempo, que eu vou estar saltando na quinta e na sexta, eu garanto pra vocês que eu vou tentar gravar alguma coisa durante a viagem, tá, pelo menos ali na quinta ou na sexta eu vou tentar gravar alguma coisa, não sei se a gente vai conseguir, mas eu vou tentar gravar alguma coisa, pra saltar pra vocês, mas no final de semana eu não vou conseguir, isso aqui eu tô adiantando, então é provável que entre a sexta e a terça ou quarta-feira da semana que vem, o canal fica meio parado, mas continue assistindo nossos vídeos pra que o YouTube não mate o algoritmo do nosso canal, pra que a gente continue tendo relevância aqui nesse debate público que é tão importante, tá bom? Eu não sei inclusive se esse vídeo vai sair na quarta ou na quinta, mas enfim, se você assistir ele aqui na quarta ou na quinta, saiba que ele foi gravado na terça-feira, então talvez alguns fatos novos que tenham surgido na quarta não foram inseridos aqui, tá bom? Eu quero trazer pra vocês aqui uma discussão extremamente importante, eu tava fazendo uma pesquisa, assim como muita gente ainda tá chocada com o que acabou acontecendo no último dia 8 de janeiro, na invasão ali das instituições brasileiras, depredação, depredação, né? Como diz o seguidor que me chamou, uma observação importante, né? Eu sou deslado, eu tenho dificuldades em falar palavras com R e L, então às vezes eu troco ali o lugar do R pra ficar mais fácil de eu falar, ou eu simplesmente pulo ali um trecho pra não me engasgar muito, porque senão eu tenho que marcar o R, né? Senão não aparenta ali o que eu tô falando, ó, depredação, por exemplo. E aí eu tava fazendo uma pesquisa pra entender como é que começou esse ódio, foi só com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro passou esses quatro anos aí, a gente sabe, né? Atacando as instituições, atacando o STF, o TSE, a figura dos ministros, o próprio Congresso Nacional, ou seja, o único poder que funcionava na cabeça dele e de parte dos apoiadores que ele ajudou a radicalizar, era o poder executivo. Por quê? Porque era comandado por ele no nível da União. Então, todos os outros representantes federais do Congresso, deputados e senadores, membros do Judiciário, por exemplo, o STF, TSE, todos esses eram instituições ou poderes vendidos, corruptos, né? Maculados ali, contaminados por corrupção, por corrupto, e que estavam em um conchavo com o ex-presidente Lula à época, né? Que ainda era candidato no pleito de 2022. E aí, me deparando aqui com algumas pesquisas, eu encontrei essa matéria aqui, que é recente, inclusive, tá? Foi publicada aqui, só pra ser justo com você, foi publicada no dia... Cadê aqui a data dela? Publicada no dia 15, né? No último domingo. E foi assinada aqui pelo Ira Machado, e eles entrevistam aqui o professor Fábio de Sai Silva, que ele faz trabalhos e pesquisa aí os efeitos da Operação Lava Jato, os impactos da Operação Lava Jato no nosso país, e muita gente acha que os impactos foram só econômicos, no que diz respeito ali a grandes empresas brasileiras que acabaram praticamente quebrando, que não estão conseguindo, inclusive, hoje pagar nem mesmo os acordos de leniência, algumas delas, né? A quantidade de desemprego que o Brasil passou a ter também em alguns segmentos por causa do fruto ali da Operação Lava Jato, que puniu as empresas ao invés de punir os responsáveis pelas empresas. E a gente viu toda a espetacularização criada por Moro, por Dallaiol, que ficava brincando, utilizando a mídia para o seu interesse pessoal, tanto que o Dallaiol entrou na política como deputado federal eleito, e o Sérgio Moro, primeiro foi ministro do governo do ex-presidente Bolsonaro, e depois se tornou ali senador eleito pelo Paraná, ou seja, tic-tac, com a tampa e a panela, os dois ali, né? Agindo quase como pique-cérebro, tentando dominar o mundo jurídico ali, agindo em colúio, passando dos limites legais, como a gente já sabe que aconteceu, inclusive a própria Operação Vaza Jato, que veio a público ali, né? Divulgado pelo Intercept Brasil na época, se apontou ali que tinha aquele colúio, e a Polícia Federal, inclusive, depois desencadeou uma operação chamada Operação Spoofing, que teve acesso aos materiais que estavam na casa do hacker Walter Delgatti, se pediu ali o celular do Moro, e o celular do Dallaiol, e de outros procuradores do Ministério Público, para poder se fazer a perícia, para saber se realmente aqueles diálogos aconteceram, Moro disse que não tinha mais o celular, e os procuradores do Ministério Público disseram que não entregariam. E o motivo é bem óbvio, ninguém é obrigado a produzir provas contra si, ou seja, uma ação orquestrada de um promotor de justiça, junto com o magistrado, né? O magistrado a gente já sabe ali que é formalmente considerado suspeito pelas Cortes Superiores do Brasil, mas um membro do Ministério Público, um magistrado que supostamente, eu vou tentar trazer aqui no campo da suposição, para tentar seguir o jargão jurídico, mas que supostamente agiu de forma criminosa, quase que como organização criminosa, tramando ali os próximos passos, para poder perseguir e condenar uma determinada figura. Aí ali teve grampos ilegais, que a gente precisa lembrar, teve vazamento de informação também de forma ilegal, tudo para criar essa espetacularização, e quando as Cortes Superiores, vinham corrigir essas decisões ilegais tomadas ali, em colúio do Ministério Público, na figura do Delta Dallaiol. Com o Sérgio Moro, a alegação do Delta Dallaiol quase que com frequência era que as Cortes Superiores do Brasil estavam contaminadas, e que é tudo podre, que o STF isso, o STF aquilo, e aí começa a partir dali, segundo a interpretação do professor Fábio, esse fora STF, como muita gente começou a utilizar. Eu vou ler um trecho da matéria aqui, a matéria é muito grande, aqui tem uma entrevista com ele, está aqui o professor Fábio de Saís Silva, ele dá aula na Universidade de Oklahoma, e vocês podem aqui ler o material todo, tem as perguntas aqui, mas eu vou ler só esse trecho inicial da matéria para a gente discursar aqui, dialogar em cima desse ponto, e a gente entendeu os fatos que levaram, talvez ali a essa radicalização, que não foi algo que começou da noite para o dia, e que não foi algo também que a pessoa dormiu e acordou radicalizada. Ela foi sendo radicalizada paulatinamente, diariamente, até chegar no nível que a gente tem visto hoje, tá bom? Ataque golpista tem digitais da Lava Jato, diz o pesquisador. Para Fábio de Saís Silva, que analisou postagens da Operação Moro e Dallaiol, Moro e Dallaiol alimentaram o discurso contra instituições democráticas. Autor de estudos sobre a Lava Jato, o pesquisador Fábio de Saís Silva, enxerga as digitais do ex-juiz Sérgio Moro, e do ex-procurador Delton Dallaiol nos eventos do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro avançaram sobre Brasília numa tentativa de golpe de Estado. Primeiro de Silva, elas aparecem quando a Operação Lava Jato começou a sofrer derrotas na justiça, e subiu o tom contra os tribunais, sobretudo contra o STF. O que é que acontecia? Delton Dallaiol ali em Coluio com o Sérgio Moro, organizava algumas coisas ilegais, e aí o Moro passava o limite legal, ou o Ministério Público ultrapassava o limite legal. Quando isso chegava nas Cortes Superiores, que eles analisavam e falavam, isso aqui tá errado, não pode acontecer assim não, o rito tem que ser esse, 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 esse aqui, derruba isso. E aí eles começavam a promover ataques à Suprema Corte Federal. Ou seja, por ações irregulares deles, eles acabavam apontando o mal ali pras Cortes Superiores, tanto que até hoje, né, uma entrevista recente que a gente apurou aqui do Delton Dallaiol na CNN Brasil, no programa Arena CNN com Felipe Moura Brasil, ele alega ali que os ministros do STF passaram a ter interpretações que beneficiaram criminosos, quando na verdade o que o STF fez foi voltar a fazer a lei ser interpretada como estado escrito na lei, e não fazer uma interpretação freestyle ali pra poder se beneficiar, como acontecia quando o Sérgio Moro e o Delton Dallaiol estavam agindo em coluio pra prender quem eles queriam, pra punir quem eles queriam, e liberar quem eles queriam para não melindrar algumas pessoas no campo da política, tá? Primeiro, de Silva, que eles... A Lava Jato, abre arsas para o que disse o professor Fábio, a Lava Jato acelera e fomenta uma indisposição de parte da sociedade contra os poderes instituídos. Ela reforça uma ideia de que todas as instituições estão contaminadas pela corrupção, diz Silva, professor de estudos na Universidade de Oklahoma. Depois, no segundo momento, quando ganha força a ideia de que Luiz Inácio Lula da Silva não teria legitimidade para enfrentar Bolsonaro, como se sua saída da prisão e sua habilitação eleitoral fizessem parte de uma grande trama cujo desfecho seria garantido pelas unas eletrônicas supostamente fraudulentas, que é o que eles encamparam, né? Que o Lula não deveria estar concorrendo, que ele concorreu às eleições de 2022, porque teve ali um colúio entre as Cortes Supremas do Brasil para poder permitir que um condenado fosse candidato. Era essa a narrativa que eles encampavam com frequência. E isso foi alimentando também parte desse ódio que a gente viu acontecer no último dia 8 de janeiro. Em entrevista à Folha, Silva também disse que é cedo para avaliar a conduta de Alexandre de Moraes no STF, na condição dos processos contra os atos antidemocráticos e fake news. Mas afirma que, em comparação com o Moro, o ministro tem à disposição instrumentos jurídicos melhores e os utiliza de maneiras mais inteligentes. E aqui, para a gente finalizar, eu não vou entrar na questão das perguntas, vocês leem aí, por gentileza, tá? Mas é muito importante essa matéria aqui, eu vou deixar para vocês afixadas, afixada, perdão, pelo comentário fixo para que vocês possam ler. Para mim é extremamente importante essa matéria, porque é um pesquisador que estuda isso, inclusive ele cita estudos que eles fazem sobre os impactos da Lava Jato na política, impactos da Lava Jato na economia, né? Moro e Dallaiol na política e tudo mais, enfim. E o que ele fala aqui dessa questão especificamente do envolvimento, né? Só para a gente trazer aqui para cima o ponto especificamente, do envolvimento, da relação, na verdade, entre o que Moro fez ultrapassando os limites legais e o que o ministro Alexandre de Moraes tem feito, é bem simples. O ministro Alexandre de Moraes tem utilizado instrumentos legais e claramente dentro daquilo que o ordenamento jurídico recomenda, tanto que todos aqueles que vão para a votação plenária, às vezes ele toma uma decisão sozinho e isso vai para plenário, vai para o plenário para que os outros dez ministros, né? Ele mais outros dez, são onze ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles decidam se aquela decisão ali, né? Ficou até redundante, mas enfim, para que eles decidam ali se aquela atitude tomada pelo ministro Alexandre de Moraes deve ser mantida ou derrubada, se tem validade ou se não tem validade. É óbvio que algumas votações você tem unanimidade e mais óbvio ainda que tem votações que não se tem unanimidade. Isso quer dizer que a decisão dele foi errada? Não, isso quer dizer que não existe um consenso, um consenso no que diz respeito à unanimidade, mas se você tem uma corte que tem onze ministros e tem seis votos favoráveis e cinco votos contrários, ganhou os seis votos favoráveis, é assim que funciona. Outro ponto também que a gente precisa lembrar é que diferente do que acontecia com o Sérgio Moro no passado, que a mídia tratava o Moro como herói, que a direita liberal tratava o Moro como herói, a esquerda não trata como um todo, você tem ali uma figura ou outra talvez mais emocionada que veja o Moraes como sendo um super-herói, mas em via de regra a esquerda mais coerente que acompanha o ordenamento jurídico, que é mais instruída ali no que diz respeito ao direito, tem acompanhado com cautela o que está sendo decidido dentro do que determina a lei, o devido processo legal está sendo respeitado, está sendo seguido ali, por exemplo, os princípios legais de proteção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, não existe colúio ou algum tipo de armação entre membros dos poderes ali para poder prejudicar a figura A ou figura B, porque senão o Bolsonaro já estaria preso há muito tempo, inclusive antes mesmo de deixar o cargo de presidente da República, e tem outro fator importante também que a gente precisa trazer aqui para discutir, é que existe ali um acompanhamento do que está sendo feito dentro da lei, não está sendo feito coisas freestyle, de livre e espontânea vontade da cabeça do ministro Alexandre de Moraes e ele vai lá e decide o que fazer ou não fazer, ele pega respaldo legal, utiliza a decisão e ela é referendada depois pela corte, porque os outros ministros vão lá e decidem também, as decisões não são meramente monocráticas, como tem jornalista por aí, que se vendeu supostamente para a extrema direita, porque é muito lucrativo fazer parte da extrema direita, está tentando dizer. Então, não dá para tentar comparar o Moro com o ministro Alexandre de Moraes, porque o Moro, ele desde o princípio enxergava o Lula como um algóis, ferindo o princípio da presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, porque ele era o juiz suspeito, ele enxergava o indivíduo que ele deveria julgar, não de forma equidistante, mantendo o lado ali, mantendo a distância correta entre a acusação e a defesa. Ele já enxergava aquela figura como culpado, então os autos ali eram uma mera formalidade, ele já tinha a decisão na cabeça dele formalizada para poder processar, condenar e julgar, para poder colocar o processo para frente, melhor dizendo, que o processo vem através do Ministério Público, e o julgamento que ele fez ali, todo mundo sabe que foi julgamento parcial, tanto que depois a gente viu que vários casos envolvendo a Lava Jato acabaram tendo em jurisprudência revista de algumas decisões do Moro por conta da parcialidade que ele teve. Então, para a gente finalizar esse papo aqui, a Operação Lava Jato ajudou a parir o golpe. É literalmente isso que acabou acontecendo. E a gente precisa acordar para que esses efeitos não retornem no futuro, porque a gente é um maldo brasileiro e vive sempre buscando um super-herói. Então, a diferença, como eu disse para vocês, do Xandão para o Moro é que o Moro era afagado pela grande mídia, afagado pela direita liberal. Já o ministro Alexandre de Moraes você vê ali uma figura ou outra da esquerda que está ali parabenizando, vendo ele como um herói nacional, mas não é algo unânime. E a mídia sempre criticando ele. A mídia não abraçou o ministro Alexandre de Moraes como abraçou, por exemplo, o Sérgio Moro. Então, assim, quando tiver alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes que tiver que ser criticado ou questionado e que cair por legitimidade, a crítica vai ser feita tranquilamente, diferente do que a mídia fez com o Sérgio Moro, que tentou, 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 tentou salvar o Moro e não conseguiu. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo com outras pessoas se puder, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.